Não, não há lugar Não há lugar melhor Que o lugar que eu sinto Que o Senhor está Só nesse lugar O medo perde a vez E dá lugar à fé Capaz de me levar à paz Que excede todo entendimento Quem vê de fora não entende Como é que estão de pé? Como eles conseguiram? A resposta é que eu vivo de milagres Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei vai ser perfeito Como tudo que Ele faz Mas eu sei vai ser perfeito Perfeito Como tudo que Ele faz Mas eu sei vai ser perfeito Não, não há lugar Não há lugar melhor Do que o lugar que eu sinto Que o Senhor está E só nesse lugar Só nesse lugar O medo perde a vez E dá lugar à fé 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 Eu sei vai ser perfeito Mas eu sei vai ser perfeito Mas eu sei vai ser perfeito Como tudo Como tudo Como tudo que Ele faz A resposta é que eu vivo de milagres Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei vai ser perfeito Como tudo que Ele faz Vai ser, vai ser, vai ser perfeito Como tudo que Ele Como tudo que Ele Como tudo que Ele Tudo que Ele Que Ele faz Para você, Dedê, essa aqui é para você Obrigado